Aqui temos o nosso Maia, começando a sua gloriosa carreira, preparando-se para salvar a humanidade enferma ou acabar de a matar, segundo as circunstâncias. João da Ega, o ateu, o homem da revolução e do Carrascão. A desgraça de Portugal é porque não há gente, é um país sem pessoal. Quero-se ser um bispo, não há um bispo. Quero-se ser um economista, não há um economista. Quero-se ser um bom estufador, não há um bom estufador. Vamos, vai começar. Reformas, Coen, o que Portugal precisa é da invasão espanhola. Como é que podem falar, Diz Arir? É a nossa terra. É aqui que vivemos. É aqui que arrebentamos. Não respeitas nada, João. O desacato é a condição do progresso, senhor Afonso da Maia. Quem respeita, decai. Há revolução, há anarquia. Conheço a felicidade quase perfeita. Se não é segredo, sacro santo, diz-me quem é essa brasileira com quem tu passas as manhãs. Quem te falou nisso? O Damas? Não me o disse, rugiu-me. Sabe perfeitamente que a adoro. Adoro-a. Esperei meia hora, mas compreendi que devias estar entretido com a... brasileira. Firme! Vamos liquidar o Damas. Ou mato ou e faça algures entre a bochecha e o ventre um furco e o deixo de cama uns meses. O Damas? Ou mato ou e faça algures entre a bochecha e o ventre um furco 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 e o ventre. Obrigado. 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 Obrigado.